E aí galera monstro do canal, estou de volta aqui hoje no vídeo, e dessa vez é um vídeo mais safe, mais sossegado, no que eu vim aqui falar, sobre a frequência de vídeo no canal e outros assuntos aí que eu vou estar comentando. Eu vou estar tentando trazer um ou dois vídeos por semana aqui no canal, porque como começou minhas aulas de novo, então vai ficar meio foda, vou ficar meio sem tempo para trazer vídeo. Então vamos ver como vai acontecer, mais um vídeo por semana é garantido que eu vou estar trazendo aqui. E se vocês quiserem, eu posso estar trazendo um vídeo de H1Z1, se muita gente querer aí, deixa o like aí, comenta aí embaixo se vai querer ou não. Porque eu acredito que é um jogo que muita gente deve gostar, ou deve achar legal quem joga e tal, interessante. Então deixa aí no comentário aí embaixo. Ah, não liguei para o fundo não, é que eu estava sem vontade de jogar e com preguiça, então eu resolvi colocar esse fundo jogando com o bot aí, que é mal facinho. E impressionante que tem a hora que a gente nuba demais com o bot, eu nubo sempre né, mas com o bot também tem a hora que é foda. Então, é isso daí, tem mais um detalhe que eu queria falar, que é sobre o sorteio, que vai ter mais um sorteio no canal, que vai ser um sorteio de uma AK Headline, testada em campo, com 4 adesivos. Eu não tenho a foto dela agora, mas eu vou, nesse próximo vídeo eu mostro ela para vocês, jogo um DM aí, qualquer coisa com ela aí. É uma AK bem bonita, ela é testada em campo, como eu já disse, e eu vou sortear ela quando o canal chegar sem inscrito, então compartilha o canal aí, mostra para os seus amigos e tal, compartilha o vídeo, dá like e tal. O canal chegar sem inscrito rapidão, e vocês poderam ter o sorteio de essa AK. E relaxa, para quem não ganhar esse sorteio que está dentro, eu vou continuar fazendo mais, logo logo vai ter de uma AK Esmeralda, eu acho, com adesivo, eu acho que vou pegar ela com adesivo. Vai ter de uma AWP, eu não sei qual, e vai ter de mais M4, vai ter mais de um, de várias skins ainda, só de faca por enquanto que não, porque faca é muito caro, então... Mas eu vou tentar fazer de mais skins, para trazer sorteio, então fique ligado aí no canal. Bom, e acho que é isso que eu tinha de recado para falar, e valeu galera, não se esquece do like aí, compartilha o vídeo, compartilha o canal aí, para chegar sem inscrito, até aqui em sorteio monstro daquela AK, top e tal. E esse daí, eu vou ficando por aqui, valeu, falou, fui.